A safra de soja do Rio Grande do Sul deve ter uma quebra ainda maior do que o esperado inicialmente. Com cerca de 80% da área já colhida, a Emater aponta que o Estado deve colher apenas 12 milhões de toneladas, uma baixa de quase 40%. Nesta safra foram plantados 6,5 milhões de hectares, com expectativa de 20 milhões de toneladas. Mas a estiagem mudou tudo. Na estimativa feita em março, a quebra projetada era de 31%, mas o número foi revisado. E agora os gaúchos devem colher 12 milhões e meio de toneladas. Nas lavouras é comum áreas com boa produtividade e outras com nada de grãos nas vagens. Terminamos a safra de soja 2022 e 2023, fechando esse ano as nossas lavouras. Em média, 15 sacas de soja ou hectare, sendo lavouras aqui sendo colhidas também a 7, 8 sacas. Tem gente colhendo 10 sacas por hectare. Muito baixa a produção esse ano por causa dessa estiagem muito grande. É um soja que agora pegou 7 dias de chuva com 300 milímetros. Fui para completar o ano agrícola e agora é perda por ardido e lebrote. Isso que é uma das lavouras que menos lebrote tem. É uma lavoura que não foi a dessecação, mas que foi dessecada está pior ainda, a parte de lebrote. Isso que é para vocês de cidade ver que a vida do produtor não é fácil. A produtividade foi revista de 3.131 quilos por hectare para 1.923 quilos por hectare, queda de 38,5%. Entre as regiões, as mais afetadas são as que estão no oeste, com perdas de 67%. Já no leste, em regiões como a Serra e a Capital, as baixas não chegam a 5%. Na região de Santa Rosa, as lavouras estão tão irregulares que dificultam os levantamentos. Os técnicos tiveram que fazer uma avaliação maior, buscar mais informações junto ao produtor. De localidade para localidade mudava muito as médias, então para chegar no consenso a nível de município, realmente nesse período aqui foi bastante difícil. Na região de Santa Maria, o centro do estado, a projeção inicial era de 3.008 quilos por hectare, mas com o agravamento da estiagem, foi reavaliada em 1.555 quilos por hectare, uma redução de 48%. Então temos aqui dois anos consecutivos de estiagem forte em praticamente toda a região, e em alguns municípios já é o terceiro ano consecutivo. Aqui a gente tem observado uma variabilidade muito grande entre municípios e dentro dos próprios municípios. Tem variações dentro do próprio município que vai de 10, 20% de perda soja até 90%, como relatado em alguns produtores. Mesmo com essas perdas, os resultados ainda são um pouco melhores do que na safra passada, quando foram colhidas apenas 9 milhões de toneladas. Agora as chuvas retornaram ao estado e os produtores apostam novamente na safra de inverno. O desafio está na comercialização da oleaginosa. No momento do plantio, em outubro, a saca de 60 quilos estava acima de R$ 170. Nesta semana, a cotação foi de R$ 126,25. Quando chega a época de nós vendermos os produtos para pagar as contas, o preço cai lá embaixo. Isso não fecha a conta, não vai fechar nunca a conta.